Nós somos refugiados palestinos que vivem nesta campanha desde 1948. Viver em um campo profundo é viver a caminho, mas não como pobres mendigantes, como habitantes do mesmo mundo. Mohamed se infiltra em um labirinto de viúzze irregulares e ignorantes, sorte só assim, sem princípio. Eu seguo com o tanto de ansia infantil, de desmarrirsi, de encontrar-se simplesmente solo. Eu, só, só na massa informa e turbinante de gente que me passa accanto, que preme dietro. Negozi a pieno terra e poi altri tre ou quattro piani. Piú gente, stesso spazio, se costruísce in altezza, elementare, case. Sì certo, cosa immaginavi? Una tendocodura. Sous-titrage Société Radio-Canada O primeiro dia, quando nós visitamos pela primeira vez o campo, e, sem saber, o santo Mohamed foi levado nas casas dos Sirianos. O primeiro dia, quando nós visitamos pela primeira vez, é lindo, porque eu não tinha visto assim a longo, uma pessoa nos olhos. Caro Gampo, as mattinas da primeira semana, nós passamos todas as garotas do posto e do campo, e ao fim desta semana, nós fizemos um concerto todos juntos, para as suas famílias e para quem quer ser vivo. O primeiro dia, nós começamos a iniciar um projeto com os bambinos que não haviam mai preso o nosso vento em mano. Muitos bambinos com os bambinos que temos a ver, são impossíveis. Nessuno fala uma palavra de inglês e não faz nada que falar e falar, que não se pode sonar. Muitos bambinos com os bambinos que tem a palavra de inglês e não faz nada que acolá. Muitos bambinos com os bambinos que tem a palavra de inglês e não faz nada que acolá. Legenda Adriana Zanotto